Por tarde tô uma brincadeira, existe uma verdade Enfim na voz, pique granada, sem pino Quanto tempo que cê não liga, cola que nós te joga pras mídias Mas você se entregou naquele lance proibido A pista nós se bate, ninguém sai no pé juro Mandei trazer a flor, e ela relaxou Quanto tempo que cê não liga, pilantrinha que dá aula na sentada Abre, fecha, quica, prende, rebola e não mais uma vez Ela sentou, e o pai se amarrou, se amarrou, se amarrou Tem jogadora nata, sempre paga de doida No final do baile tu vai sentar pro coro Essa noite ninguém sai no prejuízo Bebe mesmo, dança mesmo, depois salva pra bandida Pilantrinha que dá aula na sentada Abre, fecha, quica, prende, rebola e não mais uma vez Ela sentou, e o pai se amarrou, se amarrou, se amarrou Entendeu ou não entendeu? Quanto tempo que cê não liga, cola que nós te joga pras mídias Mas você se entregou naquele lance proibido A pista nós se bate, ninguém sai no pé juro Mandei trazer a flor, e ela relaxou Quanto tempo que cê não liga, cola que nós te joga pras mídias Pilantrinha que dá aula na sentada Abre, fecha, quica, prende, rebola e não mais uma vez Ela sentou, e o pai se amarrou, se amarrou, se amarrou Tem jogadora nata, sempre paga de doida No final do baile tu vai sentar pro couro Essa noite ninguém sai no prejuízo Bebe mesmo, dança mesmo, depois sai pra bandida Pilantrinha que dá aula na sentada Abre, fecha, quica, prende, rebola e não mais uma vez Ela sentou, e o pai se amarrou, se amarrou, se amarrou É pra dog, é pra dog no beat, sempre a peleira